Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Falar hoje sobre Santa Cruz mais uma vez, né? Falar sobre o clássico das multidões, vai ser dois clássicos em duas semanas, em uma semana na verdade. A tabela até bugou aqui, vários jogos no mesmo dia. Falar também sobre Santa Cruz tentando a contratação da atacante. Atualizar o DM do Santa Cruz. Falar sobre ingressos que tem lugares descentralizados vendendo. E a parcial de ingressos para sábado, se está com o Sampaio Correio. Ou seja, muitos assuntos, então vamos direto ao assunto. Antes de ir direto ao assunto, pessoal, a gente pede que vocês se cadastrem na aposta ganha para ganhar 5 reais. É só clicar aqui, se cadastrar, botar CPF, telefone e tal. Fazer seu cadastro aqui e você vai ganhar automaticamente 5 reais para fazer o que você quiser na plataforma. Jogar o foguetinho, apostar em jogo normal, o que você quiser. Dependendo se você bater sua aposta ou ganhar no foguetinho e nos jogos que tem lá, você já pode sacar o dinheiro. É simples, você está ganhando 5 reais. Eu estou pegando 5 contas e lhe dando. Pronto, só aí você se cadastrar aqui. O link está na descrição e no primeiro comentário é fixado. Vamos agora falar sobre... Santa Cruz já está tentando trazer mais um atacante. O Vitor Feijão, né? Foi uma notícia de ontem da Globo Esporte e saiu de vários lugares. Santa Cruz negocia com o atacante. Vitor Feijão e Ceará e Paissandu. Jogador conversa com a diretoria para ser o pilha dos grandes escalas do time. O ataque. Feijão não disputou partida neste ano e estava no futebol albanês. Ou seja, só vem jogador assim mesmo, né? Pessoal que está fora do mapa do futebol. Enfim. Está tentando uma contratação. Espero que não perca o jogador. Porque quando a gente está negociando com alguém e sempre chega outro time, leva. Isso foi assim com vários jogadores, né? Ficou assim com vários jogadores que não vieram porque o Santa Cruz começou a negociar e foram para outro time. Continuando aqui, Feijão ainda não jogou nessa temporada. Estava no nome do time aqui, no FK Kakuzi, em 2022. Alternou passagem pelo time albanês. 33 jogos, 6 gols marcados. E o Shakhtar, da Biola Rússia. Ele disputou 6 partidas, mas não marcou gols. Aí aqui falo de outros times que ele passou, né? Boa Vista, Paissandu, Figueirense, Guarani, Ceará, Criciúma e Paraná. É isso. Vamos ver se ele vem, né? É um jogador mais de ponta. Eu até falei no vídeo de ontem que o Cetac está trazendo um ponto aí para o elenco. E pode ser o Vitor Feijão, né? Esse aqui eu posso até fazer, pessoal, um analisa dele aí, analisando as jogadoras dele. Mas eu parei de fazer esse tipo de vídeo porque, velho, ano passado eu fiz um vídeo desse, de uma cena. Eu achei uma cena bom, pô. Aí depois disso eu parei de fazer, tá ligado? Porque esses vídeos enganam muito e eles botam só os lances que eles querem. Agora vindo aqui para o assunto principal do vídeo. Santa Cruz Esporte, pessoal. Estava sem data. O jogo que foi adiado do Pernambucano foi adiado da Copa Nordeste. Agora vai ser dois jogos em uma semana, pessoal. Esse sábado agora não. O outro, dia 11, Esporte e Santa Cruz pelo Pernambucano. E o jogo da Copa Nordeste, que ia ser dia... Quem lembra, né? Ia ser na sexta-feira de carnaval, dia 17 e tal. Agora mudou. Tem uma nova data, né? Dia 18 de março. Ou seja, os próximos... Os próximos, né? Tem esse sábado agora e dia 11 aqui. Dia 11 é o sábado pelo Pernambucano e dia 18 contra o Esporte também pela Copa Nordeste. Dia 11, Pernambucano e dia 18, Copa Nordeste. Ou seja, dois jogos em uma semana, pô. Dois clássicos em uma semana. Isso até bugou a tabela do campeonato, né? A tabela dos jogos de Santa Cruz. Santa Cruz pega o Sampaio. Agora, beleza. Aí tem aqui, dois jogos no mesmo dia. Dia 8 tá aqui, América Mineira e Santa Cruz, Ferroviário e Santa Cruz. Porém, o do América Mineira ainda vai ter o sorteio, né? Da data e tal. Vai definir a data ainda. Eu acho que esse jogo aqui vai ser no meio de um dos clássicos. Vai ser na semana dos clássicos, né? Vai ter o sábado, acho que vai rolar América Mineira. Depois, outro clássico de novo. Eu acho que vai ser Sampaio, Ferroviário. No, no, na quarta, né? Dia 8 é quarta, cadê? É, na quarta vai ter contra o Ferroviário. Aí, no sábado, tem o esporte pelo Pernambucano. Aí, aqui tá marcado dia 18 contra o Central. Aqui já vai ser adiado. Dia 18 contra o Central vai ser adiado. Porque dia 18 já tem esse aqui, ó. Pela Copa Nordeste. Esporte Santa pela Copa Nordeste. Ou seja, contra o Central vai ser adiado. Aí, eu acho que nesse meio aqui, entre 11 e 18, vai ter o América Mineiro. Eu acho que vai ser assim. Aí, depois, Fortaleza, enfim. Sotaque vai ficar com os últimos três jogos do Pernambucano. Vai ficar Ibs, Central e Belo Jardim. É bom ou ruim? Eu acho que é melhor que a gente vai pegar três adversários. Se a gente perder do esporte. Beleza, perde. Vai ficar na queda. Aí, vai ter que ganhar os últimos três jogos do campeonato. Pressionado. Pra conseguir a classificação e conseguir os objetivos dentro do campeonato, né? Mas, eu acho que vai dar. Mas, dia 11, Santo Esporte. Dia 18, Santo Esporte. Esporte e Santo, na verdade. Vai ser os dois clássicos na ilha, pô. Os dois clássicos vão ser na ilha. Era pra ser um na ilha e um arruda, né? A turma já faz a tabela, já, pros caras, já, pô. É impressionante. Agora aqui, atualizando o DM de Santa Cruz. Daniel Pereira e Italo Silva já treinam normalmente com o elenco. Boa notícia, jogadores experientes aí. Ariel e Jean Lopes estão entregues à transição física. Ariel é impressionante, velho. Depois que ele quebrou a perna, o bicho tá totalmente bichado, meu irmão. Ele não consegue jogar mais de um tempo, tá ligado? Sem se machucar mais. E Michel Douglas segue a entrega do apartamento médico. Michel Douglas é outro, pô. Chegou pra ficar no DM. Até que quando ele jogou, ele fez gols. Mas, não vem contribuindo nos últimos jogos aí. Sobre a venda de ingressos. Vai ter lugares descentralizados nos shoppings, no caso, né, pessoal? Vai ter... Nas lojas do shopping tem Guararapes, Tacaruna, Pátio, Recife e Boa Vista. De acordo com o horário dos shoppings. Ou seja, você pode comprar seu ingresso. Se você tá no shopping, não precisa ir no Arruda comprar o ingresso. Se você comprar no shopping e vai pro jogo domingo, de boinha, de boinha. Agora, aqui, a parcial pra Sampaio Corrêa e Santa Cruz. Santa Cruz e Sampaio Corrêa. Quase 3 mil ingressos vendidos, né? 2.947. Eu espero um público aí, eu acho que... Mais de 15 mil, eu acho que vai dar contra o Sampaio. É um jogo importante pra gente. A gente ganhando em casa. O Sampaio... Lembrando que o Sampaio foi eliminado, né? Ontem. Pelo Maringá, se eu não me engano. Foi eliminado. Vai vir pressionado. Enfim, espero que o Santa Cruz consiga uma vitória aí. Pra se colocar melhor na Copa do Nordeste, né, pessoal? Então é isso. Assuntos aqui. Assuntos rápidos pra gente falar sobre o Santa Cruz. Fiz aqui um compilado aqui de informações. As últimas do Santão, né? Como eu... Nunca me eu tinha feito as últimas do Santão, que são vários assuntos no mesmo vídeo. Mas é isso. O assunto principal é esse aqui. Esporte e Santa Cruz. Dois jogos em uma semana. Vamos ver no que dá, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Quem gostou já sabe. Dá o like. Inscreve no canal. Ajuda a chegar a 12 mil inscritos. Tamo junto. Muito obrigado. Vamos que vamos. É nóis. Tchau. Tchau.